Vamos ver as surpresas. Em setembro... Quem é que vence? A TVI foi a estação de eleição e a mais vista em Portugal. Nos dias... Já não me livrava desta parte! Nas noites... Ao fim de semana... As grandes finais... As grandes estreias... A informação de referência... Os campeões de audiência... Juntos... Criamos a sua televisão.